Música Fala rapazera beleza Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para fazer um negócio Aqui mano, estou muito empolgado mesmo galera Bom, hoje o mod do Pixelmon Ele meio que atualizou Ele lançou uma fase beta Da próxima versão galera Que vai ser a 5.1 né E bom, nessa nova versão eles colocaram Algumas coisinhas muito legais Né velho, bom, na próxima atualização Para quem viu o trailer, vai vir com Arceus, Darkrai Pau, que é de algo Mano, e muito Pokémon Fera mesmo mano, sério Eu estou muito empolgado mesmo Então velho, se você gosta de Pixelmon Deixa o seu like aí no vídeo Porque é muito importante mesmo, beleza? Mas bom, nessa nova versão eles colocaram Apenas um lendado nessa nova versão beta Que é esse daqui ó Poké Give Wolfie Saves Reatron Reatron Sim velho, o Reatron Ele é um Pokémon muito legal mano Ele é um Pokémon do tipo fogo e metal Metal aqui ó, mó legal mano Muito massa mesmo Ó, Metal Sound Vamos ver os ataques que ele pode ter Vamos pegar aqui um Pokéditor Aqui um Pokéditor Vamos colocar ele no level 100 aqui 100, beleza? E vamos colocar o máximo de IV que ele pode ter aqui né Beleza Vamos ver agora os ataques que ele pode ter né Na verdade a gente não trocou o ataque Tem que pegar aqui um NPC Onde vai... Aqui, beleza Aqui o Move Realine Beleza, a gente bate aqui Beleza Ó, ele pode ter o Hat Wave 8 Power Ó, tá que bom hein Iron Head Fire Spin Fire Fang Stone Edge É bom também Caraca, ele tem um ataque legais né mano Mas achei que ele podia ter mais ataques hein mano Deixa eu ver Moves Magma Storm Dá 100 Crunch Lava Plum É, é um Pokémon razoável digamos assim né É um Pokémon bacana né Mas beleza Esse daqui foi o único lendário nessa beta que eles colocaram Mas lembra ó galera Que daqui sei lá Tipo, uma semana No máximo duas semanas velho Eles vão colocar a nova versão Tá ligado A versão final Que é a versão que mano Vai vir com um ar seu Vai vir com muita coisa louca mano Sério E mano Nossa vai ser massa hein Vai ser massa né Agora vamos pegar aqui um outro Pokémon galera Que foi colocado ó Um Buizel Um Buizel Quem lembra desse Pokémon No coisa velho No anime Olha que coisa bonita mano Se não me engano Ah ele é só coisa mano Eu achei que ele ia lá no lutador também mano Caraca Eu achei que ele ia no lutador também Deixa eu ver aqui os ataques dos moves dele Hunter Sport Deixa eu pôr ele no level 100 E vamos ver que ataques que ele pode ter 100 Beleza Beleza Cadê o move realiner Meu Deus Por que eu tenho que tirar o move realiner Por que Jesus Por que meu Deus Por que Move realiner Beleza Beleza Boizel Vamos ver Water Gun Água Jet Whirlpool Wazer Wind Ah é Não é um dos melhores Pokémons de água Que vai ter né É complicado Mas beleza Deixa eu abrir agora A minha colinha Que eu deixei galera Que é onde vai estar O Os Pokémons Que foram colocados Tá ligado Ó Deixa eu vir aqui Aqui ó Beleza Beleza Aqui Rapidão galerinha Que eu quero mostrar pra vocês Os Pokémons Que foram colocados A nova versão E tudo mais Ele tá mostrando Boizel Beleza Bom Já peguei aqui Os Pokémons Que foram adicionados Também galera Ó Eles colocaram Olha esses Shellos Galera Olha que coisinha Mais bonitinha Olha que coisinha Mais bonitinha Olha ele De um lado Pro outro Ah mano Muito Bonitinho mesmo Sério Mano Muito bonitinho Aí tem a evolução dele Que é o Gastrodon Gastrodon Mano Não sei porquê Mas tem uma versão azul Da ele Eu nunca vi esse Pokémon Eu nunca tinha visto ele Mas ele é um Pokémon Bem bacana Eu posso pegar No errado Ele é um Pokémon Bem bacana Ele é do tipo Água e também Terra aqui Tá ligado Ele tem ataques Especiais Tá ligado Mano É bastante legal Mano Achei bastante legal Mesmo Aí tem ó O O Cricot 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 Que é meio que uma abelinha Não sei É uma abelinha É uma abelinha Aí temos a evolução dele Mano Que eu achei muito louca Olha isso Olha isso Mano Vamos ver Ele é do tipo inseto É do tipo bug Né Óbvio Do tipo bug Mas sabe que do tipo bug São físicos Eu não sabia disso Não sabia disso De verdade Olha que bacana Que ficou Mano Olha a modelagem Desse negócio E galera Uma coisa que eu quero falar pra vocês Eu não vou fazer uma série Do Pixelmon 5.1 agora Eu vou esperar atualizar com tudo Mano Com Darkaio Com Arceus Pau Que é de algo É com tudo Porque mano Eu quero fazer meio que tipo Uma série Tipo completa Tá ligado Até acho que eu vou chamar o Trello Pra me ajudar Pra fazer uma série também Junto no canal dele Tá ligado Que vai ficar bem bacana Eu acho Tá ligado Eu acho que vai ficar bem bacana Mesmo Nossa Olha esse Mega Charizard Aqui mano Que louco Eu acho que eles tinham que trocar Também esse negócio Das Mega Evoluções Colocar mais Mega Evolução Tá ligado Bom Outra coisa que trocou galera Foi isso daqui ó Olha a Apricorne Como tá Ó Hum Como que cresce a Apricorne mesmo É com o Bonnie Milk Que cresce Se eu não me engano Não é Não é Ou não O Amber Por que que ela não tá diferente A Barry 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 Ah Old Amber Era pra tá diferente Essa Barry Eu não entendi isso Eu não entendi isso Por que que não tá diferente Essa Barry Isso não é uma das coisas Mais principais Que ia mudar Mano A Barry Se eu não me engano Era mano Caraca Era pra tá mudando Era pra tá diferente A textura da Da Barry Isso eu não entendi Isso depois eu vou atrás De descobrir galerinha Sério Depois eu vou descobrir Isso daí Mas beleza Bom Outra coisa que eles mudaram Galera Deixa eu vir aqui no PC Deixa eu vir aqui no PC Antes Só tinha algumas versões Galerinha Do Das versões de Halloween Né Agora Olha isso Que louco Olha isso daqui Empolion Beleza Infernape Eu errei o nome Infer Caraca Infernape Beleza E aqui Sceptile Beleza Bom Beleza Antes só tinha as versões De Halloween Do Charizard Do Venossauro E também Do Blastoise Agora olha isso daqui Galera Se você vir aqui E colocar Special Beleza Special Special E também Special Olha que louco Que eles ficam Olha isso Eu vou ter que colocar Time 70 E colocar aqui Um Togledon Fall Para parar de chover Para a gente conseguir ver certinho Primeiro temos o Impolion Ele fica totalmente Tipo escuro E com os olhos brancos É o Impolion O Herobrine Olha isso Mano Vê se não dá um medinho Mano Olha isso Caraca Tio Massa 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 Agora A versão do Infernape Deixa eu fazer um Infernape Grande É Pigmen Ginomas Beleza Para vocês verem Olha isso Olha Que absurdo Que está isso Cara Olha que coisa Bonita Mano Meu Deus do céu E agora o Sceptile Que eu mais achei Massa Olha esse roxo Olha esse roxo Olha esses detalhes No olho Olha isso Que coisa absurda Olha essa cauda Sério Está muito legal Mesmo Sério Está muito legal Mesmo Mano Sério Eu achei Muito 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 Massa Caraca Será que trocou Psyduck Psyduck Calma aí O Psyduck Está normal Eu tinha visto Que tinha trocado Ele Aí parece Que está normal Também E galera Para vocês fazerem Essa versão Aí Deixa eu ver Se é certinho Assim que faz Eu acho Que é Tá ligado Eu acho Que é Infernape Beleza Infernape Normal Aí você vem Aqui Pega Uma Tocha Uma Tocha Para você fazer No No coisa Mano No No survival Você vem aqui Aí você Tem que dar Time set 13 mil Que é para estar De noite Tá ligado Tem que colocar Uma tocha E Ixi Não é assim não Não é assim não Não é assim não Então eu entendi errado Que faz assim Não Beleza Tranquilo Tranquilo Não Eu nem queria Nem queria fazer no survival mesmo Nem queria fazer no survival Eu nem Nem queria mesmo Nem queria mesmo Mas bom É isso galera Que atualizou Nessa versão aí Beleza Mas não Na próxima Vai ser muito legal Sério mano A próxima que eu acho que vai vir Em menos de uma semana galera Vai ter mano Essas coisas que eu falei Para você Arceus Darker Vem muita coisa bacana Então mano Vamos esperar E assim que lançar Eu faço uma série Boladona para vocês Com vários episódios Demorou galerinha Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se você não sabe Deixe seu like Porque é muito importante Para o vídeo e para o canal Se inscreve no canal Se não for Se inscreve no Twitter No Instagram E no Snapchat Demorou galera Então é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E Tchau